E aí cachorro, vapo, vapo? E como é que foi lá? Meu patroa, eu tenho assim, ó. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma cachorro. O pai é desinrolado, papo. Ó a morena, ó a morena tá apaixonada. Tem jeito, tem jeito, tem jeito, tem. Fala comigo, meu pai é cozinha, o que que foi? Oi, meu jumento, eu preciso te contar uma coisa. Estou grávida! Você tá doido, não vai ser cezada não, vai nascer natural! O quê? Não. Então você vai ter que fazer força. Se eu fizer mais força eu cago. Ele só foi sobrevido, se eu fizer mais força eu cago. Meu Deus, eu não estou entendendo. Por que essa criança não nasceu ainda? Como não? Olha para o pai. Estou parecendo espermatozoide. É, estou explicado. O que foi? Minha cabeça não é grande não, filho. Meu corpo que é pequeno. Não vai ter que ser cesárea, mas a criança não quer sair. Vamos de miletro, vamos, sai. Sai quem? Já falei que não vai ser cesárea não. Vai sair natural. Nem que eu me arregasse toda aqui. Ai meu Deus, e agora o que você vai fazer? Ó cabeça, cabeça não, ó pai. Você precisa acalmar ela. Você é o pai, acalma ela pelo teu bebê. Tem razão. Meu amor, faz força. E vamos, meu amor. Ai, ai, faz força. Esse bebê precisa nascer agora. Por que? Por que quer que nasce agora? Você tem coisa melhor para fazer agora, Henrique? Não, ué. Ah, que hoje é quarta-feira, né? Não, meu amor. Dia de futebol, o que que foi? Guilherme já está mandando mensagem para você. É que eu quero que o nosso bebê nasce logo. Vai nascer a hora que eu quiser. Tá bom. Oxi. Mas se nasceu antes das 5h30, seria melhor, né? Que aí dá para mim ir para o futebol. O quê? Eu vou demais! Vai nascer. Vai voltar, vai voltar. Olha o tamanho da cabeça. A cabeça é adulta do nenê. Vai, vai voltar. Vai, vai, vai nascer. Vai, 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 vai nascer. O nosso bebê nasce. Papai, o seu filho está aqui. Toma. Pio Nini. Nossa. Como é feio, né? É a cara do pai. Nossa, mas é muito feio, né? Eu acho que vem com defeito. Tem como trocar? A mãe é nosso filho, tá? Oxi. O que que você está fazendo? Tô comparando com o vizinho aqui. Esse bebê está muito feio. Ai, cara, o nome da miséria. Vai, cara. Uh. Vai, vai, vai. Purgando. Tô com medo. Tô com medo. Tô com medo. Tá isso aqui que hoje é dia de jogo. Tô com medo. Eita. Tá assistindo o joguinho agora quarta-feira. O que que foi que eu feito? Tá chorando por quê, menino? Pode chorar, menino? Então isso aqui, ó, cervejinha top aqui pra nós, rapaz. Papai, mas eu não posso beber. Por que não? Foi porque a mamãe disse que eu não posso beber. É, mamãe já não deu, mamãe já não deu. Pode ser bundão, menino? Ela tá aqui? Não. Então beba. Criança, cheguei! Que palhaçada é essa? Eu avisei pra esse menino do bebê, mas esse menino tá terrível. Tá um rebelde. Eu chego aqui, o menino tá com duas cervejas, eu peguei uma pra ele não tomar duas. Mentira. Mas eu não aguento mais não, mulher. Eu não aceito mais isso. Hoje ele tá bebendo. Amanhã ele tá fumando. No dia seguinte, ele tá batendo no pai e na manhã. Marcinho? É verdade isso, Marcinho? A gente é jovem e você toma jeito. Se não, eu vou mandar ele pra avó dele. Ai, então ele vai fazer isso aí, meu Deus. Mãe, 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 mãe. Tá bom? Eu vou ensinar esse menino a aprender que você não é um homem. Ai! Você vai ter bacia. Toma! Gente, cheguei. Gente, cheguei, meu amor. Olha, meu filhinho cabeçudinho. Mãe, lindinho da mamãe. Olha o que eu trouxe. Comprei algumas coisinhas e comprei um salgadinho. Só um, amor. Ô, meu Deus. Como é que você só traz um salgadinho, coitadinho? Mãe, só um, mamãe. É, só um, só, ué. O que tem? Só tem um filho? Mas e pro Marcinho, amor? Coitadinho do nosso filho. Ô, meu Deus. Tira a mão, moleque? Como é que você mostra o meu cabelo? Você era pra... É, podia ter trazido um pra esse bichinho, né? Coitadinho. Toma, toma. Vou lá comprar mais um, tá, meu filhinho? É. Filho, comprei iogurte. Não dá, não dá, não dá. Mas é pra tomar um por dia, entendeu? Assim que você chegar da escola, tá bom? Tá bom, tá bom. Agora eu vou guardar aqui que a gente tá atrasando pra ir pra escola. Vamos, vamos. Llegote, 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 llegote. Devagar, devagar, vai rachar a cabeça no chão. Marcinho, eu falei um... Que... Que que foi, menino? Eu não acredito. Ai, ai. Uh. O que foi? O quê? Vai dar ruim? Ah, vai. Oxe, vai dar ruim por quê? Por que que vai dar ruim? Uh. Boa aula, meu filho. Estude bastante pra você ser um homem muito inteligente. Tá bom? Vem aqui. Vai lá, vai. O rapaz tá muito orgulhoso. Muito obrigado. Seja bem-vindo, pode entrar, tá bom? E aí, filhão. Coração, hora de ir pra escola. Bola, filhão. Vai lá, vai, cabelo. Vai. Ai, ai, ai. Menina. Tô chocada. Eu, então? Aquele é o Marcinho? Bom dia, tia. Meu Deus. Ai, meu Deus. Já vi que vai dar trabalho aqui na nossa escola. Já vamos comunicar à diretora, viu? Vamos, por favor. Chocada estou. Nossa. Olha isso, que ridículo. É o cúmulo. Eu não quero saber, mas você vai pro seu gosto agora. O que você vai ver já? Henrique, escuta aqui. Que seu filho bagunçou na escola, fez merda na escola, fiquei de cara no chão. Ai, meu Deus. Você bateu a cabeça, amor. Deixa eu ver se quebrou um dedo. Não. De vergonha que esse menino tá aprontando e você vai falar com ele. Como é? Me responda uma coisa. Quem que é o pai dessa criança? É você. Quem botou ela no mundo? Foi eu. Então vai você. Meu jogo vai começar já já. Henrique, escuta uma coisa. Se eu for lá, eu vou matar seu filho. Eu tô te avisando que... Moleque, você falou comigo. E agora ele vai ver que esse moleque vai ver o que é bom pra tosse. Que esse moleque tá achando que ele já é um homem. Mas ele não é um homem, não. Ele vai ver com o pai dele agora, que eu vou lá. E vamos ver. Isso aí. Meu homem. Vai lá e resolve. Eu vou cortar a prazer desse menino agora. Ele vai ver quem sou eu. Vê aqui, moleque. Esse menino tá achando que ele já é um homem. Agora o pai dele vai mostrar pra ele o que é respeitar. Porque eu não vou ficar passando pergórias na escola, não. Eu não vou. De jeito de mim. Deve estar conversando ainda, que eu não tô escutando as palmadas. Deve estar conversando bem baixinho, que eu não tô escutando nada. Eu acho que eu vou lá ver o que tá acontecendo. Aqui. Que porra é essa? E aí, moçã? Eu tinha falado, a gente tá fazendo TikTok. Se eu fiz, se não, eu ia fazer o TikTok aqui. TikTok? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vai. Um, dois, três, e... Muito bom, né? Ele vai botar TikTok. Fechou a porta. Vamos fazer mais uma, vamos fazer mais uma. Vamos gravar aí, vai. Como é que é? É que é só... Ah, não tem uma coisinha que presta aqui nessa TV. Filhinho! Mamãe, comprar um presentinho pra você. Não, 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 não. Tá sujando tudo aí, menino? Não, não, não. Tá sujando tudo aí, menino? Tá sujando tudo aí, menino? Que absurdo, hein? Ai, você vai adorar. Eita, minha nossa senhora. Que negaça é esse aí, moleque? Você tá doida, moleque? Você tá maluca? Você deu um helicóptero pra esse menino? Não, amor, relaxa. Esse é o drone EX5 Mini 4K Ultra HD de 5GB e possui Wi-Fi. Você vendeu o carro pra comprar esse trem aí? Foi baratinho, menino. Eu comprei ele no evento da AliExpress. Eu paguei 59 dólares nele. Usando o código promocional, drone 59. Compra pra mim também? Comprar tu. Se eu fosse você, eu agilizava. Porque só tem 500 cupons disponível. Como é? Como é? Eu vou comprar agora. E pra você aí que quer um presentão top desse também, a AliExpress vai fazer um evento com 5 milhões de reais em desconto. E você pode comprar esse drone super baratinho. E vários outros produtos também. Ai, meu Deus, eu não posso perder essa oportunidade não. Você tá doido. Os cupons estão disponíveis no dia 5 de março, às 21 horas. Então já coloca o celular pra despertar, pra não perder essa grande chance, hein? Deixa eu te perguntar, tem algum código com desconto? Lógico! Usando o código promocional Henrique 8, na compra de 40 dólares, você ganha um desconto de 8 dólares. E isso é pra qualquer produto do site. Ai, meu menino, cuidado com isso aqui, menino. Ai, meu menino. Cuidado com isso aqui, vai cortar a pesca do seu pai, tá maluco, é? Oxi, gente, primeiro link da descrição, corre pra você não perder essa grande oportunidade. Ai, 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 ai! Acorda, jô, acorda! Ah! Acorda, jô, acorda! Levanta, cara, hei. Bora? Bora gravar? Demorou, cachorro, já to indo, já. Deixa eu só botar uma roupa aqui. Rápido, com o balde top. Top, top. Caraca, acho que o sonho é muito louco, hein? Mas até que eu ia ser um pai maneiro, hein? É que eu tô falando aqui, né? Ah, de novo! Um, dois, três e gravando! Você não vai falar, não? Não, caralho! Calma, 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 calma! Viado, meu sovaco, tava muito fedorendo! Sério! Para, porra! Meu Deus, é muito bom, mano! Ah, não, velho, vou usar outra foto! Para, Guilherme! Não, mano, porra! Vai, me dá as perninhas aí, vai! Vai, Guilherme! Fica engraçado! Não, para, Guilherme! Vai, fica deitadinho! Cheira, pessoal! Guilherme! Guilherme! Vai, fica muito engraçado! Vai! Vai! Não vou dizer nada! Tá da hora, Guilherme! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Não, mãe, você tem que... Não, mãe, você tem que... Não, mãe, mãe! Tá cortando minha jaca, viado! Você tem que dormir! Você peidou, Guilherme! Você peidou, Guilherme! Você peidou! Você peidou! Não, não, João.